Olá, bem-vindo a mais um programa Explicando o Direito, uma iniciativa da Escola Superior da Magistratura de Mato Grosso, que tem por objetivo desenvolver conhecimentos sobre temas jurídicos e sociais visando o aperfeiçoamento das relações humanas. Nesta edição, recebemos o delegado titular da Delegacia Especializada de Repressão a Crimes Informáticos, Rui Guilherme Peral, que traz informações importantes sobre crimes virtuais e cibernéticos. Veja aí! Olá, estamos vivendo uma verdadeira pandemia de crimes cibernéticos. Tanto é que recentemente houve a reunião dos líderes globais no Fórum Econômico Mundial e dentre as principais preocupações desses líderes residia justamente o temor de que nos próximos dois anos ocorresse uma verdadeira catástrofe cibernética. Isto, pois, o cibercrime no mundo tem movimentado algo em torno de 10,5 trilhões de dólares, sendo representando aí como se fosse a terceira economia mundial, estando apenas atrás de Estados Unidos e China. Aqui no Brasil não é diferente a situação. O Brasil, em 2022, ele esteve no primeiro lugar no ranking mundial de tentativas de phishing via WhatsApp, segundo dados levantados pela Kaspersky, uma líder global em cibersegurança. E, nesse sentido, eu gostaria de destacar aqui os principais crimes que nós nos deparamos diariamente, desde links que nós recebemos via WhatsApp, via Instagram, via Facebook, bem como tentativas de extorsões virtuais praticadas por homens e mulheres nas redes sociais, e também aquelas fraudes envolvendo a negociação de veículos em sites de falsos leilões. Pois bem, para começar, vamos falar sobre o aplicativo de mensageria WhatsApp. É um dos aplicativos de mensageria mais utilizados no mundo. E aqui no Brasil não é diferente também. Nós utilizamos esse aplicativo para nos comunicar, para trabalhar, para diversas atividades. E os criminosos, sabendo disso, eles têm migrado a sua atuação para o mundo virtual, especificamente para o WhatsApp. Então, é muito importante nós nos atentarmos que os criminosos estão utilizando metodologias para clonar os perfis de WhatsApp, metodologias para sequestrar esses perfis de WhatsApp e perpetrar fraudes eletrônicas. Quando se fala em WhatsApp, tem que destacar que os criminosos podem realizar ali uma criação de perfil falso. Como que ocorre essa criação de perfil falso? Na verdade, ele vai pegar a foto, ele vai se utilizar da foto que a pessoa já dispõe no perfil dela, vai vincular ao novo número de telefone e ativar um perfil de WhatsApp a partir daquela foto, e, então, o criminoso irá realizar contatos com os amigos e familiares, solicitando a transferência de valores com o objetivo de sanar dívidas emergenciais, pagar conserto de veículos, alegando que perdeu o celular, etc. Então, essa criação de perfis falsos de WhatsApp, ela reside em torno, justamente, de os criminosos utilizarem das fotos das vítimas, que as vítimas já possuem no seu aplicativo de mensagem e criaram um perfil novo. Para evitar que isso ocorra, recomendo que restringe a privacidade do perfil de WhatsApp. E, recentemente, também, ao WhatsApp foi disponibilizada a funcionalidade de restringir, de silenciar chamadas de números desconhecidos, que é uma boa ferramenta, também, para evitar que pessoas mal intencionadas, criminosos, perpetuem outros tipos de delito via chamada de WhatsApp. Ainda se falando em WhatsApp, tem que destacar a questão do sequestro, da clonagem do perfil. Esse sequestro ocorre quando a vítima fornece um código de seis dígitos que ela recebe via SMS aos criminosos. Geralmente, os criminosos se passam por empresas, se passam por hotéis, informando que tem pacotes promocionais ou que a vítima realizou um cadastro e precisa confirmar por meio do código recebido. E, a partir disso, quando a vítima fornece o código, os criminosos conseguem sequestrar o perfil do WhatsApp. Isso, na verdade, ocorre porque a vítima não possui a verificação em duas etapas ativada no perfil do WhatsApp, que é nada mais do que uma dupla camada de verificação para que se evite esse tipo de hackeamento, esse tipo de sequestro de perfil. Quando nós falamos também em cybercrimes, é importante frisar, é salutar, ressaltar, que no Instagram, os criminosos também têm atuado de maneira muito frequente. Muitas das vezes, quando as pessoas frequentam determinado restaurante, determinado hotel, elas publicam o que estiveram naquele local, passam a seguir a rede social daquele perfil. E os criminosos, muitas das vezes, criam perfis falsos e, a posteriori, enviam convites, enviam links promocionais, links com descontos, supostos descontos para aquele cidadão. E, com isso, quando o cidadão clica no link, quando o cidadão fornece algum outro dado, a vítima tem o perfil de Instagram hackeado. E aí o criminoso passará a ter total controle sobre o perfil do Instagram daquela pessoa e ele realizará publicações, publicações, geralmente no Instagram, sobre robô do Pix, anunciando que se a pessoa realizar a transferência via Pix no valor, por exemplo, de mil reais, ela vai receber logo depois mil e cem reais, ou anunciando ainda outros jogos que não são legais. E, dessa forma, quem participa vai perder dinheiro, quem enviar dinheiro não vai receber o valor prometido. E, para que o cidadão não seja vítima desse tipo de cybercrime, dessa fraude eletrônica, ele deve ativar a autenticação de dois fatores no seu perfil do Instagram, por meio de um aplicativo autenticador. Posteriormente, nós podemos disponibilizar o passo a passo de como se ativa essa funcionalidade de segurança no Instagram. Quando se fala em Facebook, as mesmas recomendações são válidas. Bom, no que concerne ainda os cybercrimes, outros que são extremamente recorrentes são os falsos sites de leilões. Diariamente, nós atendemos na Polícia Civil inúmeras vítimas que acessaram falsos sites de leilões, realizaram, participaram ali de leilões virtuais, efetuaram o lance, foram vencedores ali e fizeram pagamento. Porém, quando foram até o local buscar o veículo, buscar o produto, o bem, na verdade, perceberam que caíram numa fraude, caíram num golpe e aquele bem nunca existiu. Então, toda e qualquer vez que formos comprar, seja um veículo na internet, num site ou qualquer produto, nós primeiramente devemos analisar de maneira calma se aquele valor, se aquele produto está dentro do preço de mercado. analisar também quem são as pessoas que estão vendendo aquele produto, fazer checagens dos sites, na própria internet, fontes abertas, verificar se aquele site não possui reclamações, no site reclama aqui, verificar se aquele site não possui indicativos de fraudes. Então, dessa forma, é possível que o cidadão obtenha informações e evite caírem em golpes. Por fim, para nós falarmos ainda de cybercrimes recorrentes, é importante destacar aí o golpe da novinha. Na verdade, é uma modalidade de extorsão cibernética que ocorre da seguinte maneira. Geralmente, as vítimas são homens, com idade em torno de 45, 50 anos em diante. Homens que são procurados nas redes sociais por mulheres jovens, bonitas. E essas mulheres passam a conversar com esses homens via Facebook, via direct do Instagram. Posteriormente, essa conversa migra para o WhatsApp. E, durante essa conversa, essa mulher jovem, a todo momento, passa a sediar o homem, envia nudes, pede que a vítima também encaminhe nudes, às vezes faz videochamada. Em determinado momento, ela encerra. E, posteriormente, um suposto pai, uma suposta mãe, ou ainda até mesmo um suposto policial, que, na verdade, não é policial, é um criminoso se passando por policial, se passando por pai, se passando por mãe, passa a extorquir a vítima alegando que aquela moça, aquela jovem mulher, na verdade, seria uma adolescente e que a pessoa está praticando pedofilia virtual e que vai ser presa. Então, dessa forma, a pessoa se vendo acuada acaba cedendo à extorsão e também, sob a ameaça dos criminosos divulgarem trechos daquela conversa, trechos, prints ali das imagens, a pessoa acaba enviando valores para os criminosos. Então, a dica é, jamais envie valor algum para criminoso sob qualquer pretexto, porque se você, cidadão, ceder à extorsão, os criminosos não irão parar. Então, se você se vê numa situação dessa, você deve imediatamente procurar a Polícia Civil para registrar o boletim de ocorrência, ligue no 97 para que as providências sejam tomadas e desconfie sempre, sempre que alguém via rede social, seja você homem, seja você mulher, sempre que alguém demonstrar repentino interesse amoroso para você, para consigo, tome cuidado, desconfie, porque os criminosos exploram justamente dessas vulnerabilidades, exploram muitas vezes da carência da pessoa para perpetrar os cybercrimes. Nós temos grandes investigações em andamento, nós observamos aqui no Brasil, esse cybercrime da sextorsão tem sido muito comum, criminosos estão se especializando cada vez mais e é dever, é dever da Polícia Civil, é dever do Estado levar esse conhecimento, as informações para a população, a fim de que evitem essas situações e não caiam em cybercrimes. Obviamente que a Polícia Civil, ela possui os meios oficiais de denúncia, os meios oficiais de comunicação, inclusive sites, o nosso site da Polícia Civil do Mato Grosso, possui também o Instagram, Polícia Civil Underline MT, nós temos aqui o Instagram da Diretoria de Atividades Especiais, a qual está inserida a Delegacia de Repressão a Crimes Informática, a delegacia que eu estou à frente. Nesse Instagram nós compartilhamos dicas de como proteger o seu celular, de como não cair em crimes pela internet, tem também os telefones, 197 é o telefone oficial da Polícia Civil vinculado ao CIOSP, ao Centro Integrado de Operações de Segurança Pública, o cidadão pode estar ligando esse telefone, fazendo as denúncias que as providências serão tomadas. Então, cidadão, dessa forma, com essas informações, com esses alertas sobre esses crimes que estão ocorrendo via WhatsApp, via Instagram, via Facebook, esses falsos sites de leilão, fique atento, fique alerta, e caso precisar de maiores informações, não hesite, ligue no 197, procure a Polícia Civil, denuncie, porque afinal de contas, a segurança pública é dever do Estado e responsabilidade de todos nós.